Também sobre a Lava Jato, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, fará uma nova manifestação para defender a sua decisão sobre as provas da Odebrecht. É também uma apuração da Thaís Arbex. Thaís, essa decisão do Toffoli vem recebendo o chumbo grosso de muitas críticas de vários setores pela decisão que ele tomou e pelas cores que ele pintou o seu parecer. Qual é a chance dele mudar e o que ele deve apresentar, minha cara? Thaís, a chance de mudar é nenhuma e o que ele deve fazer na próxima semana? Ele deve fazer uma manifestação que, na verdade, vai ser um esclarecimento a respeito da decisão, levando em consideração o novo documento apresentado por aquele órgão ligado ao Ministério da Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, afirmando que encontrou ali nos registros uma movimentação a respeito do acordo firmado pela Lava Jato com países no exterior. O que vai dizer o ministro Dias Toffoli, segundo eu apurei nessa nova manifestação? Ele vai dizer que o documento apresentado pelo Ministério da Justiça, na verdade, corrobora a decisão que ele tomou de anular as provas relativas ao acordo de leniência da Odebrecht. E por quê, Thaís? Porque, embora o Ministério da Justiça tenha encontrado ali nos seus registros dados a respeito desse acordo de cooperação internacional, o que é o ponto central? O ponto central são as datas. Por quê? Porque há uma identificação de que houve um pedido de acordo, deixa eu até lembrar a data aqui, 2016, em junho de 2016, só que o acordo foi formalmente feito, foi de fato confirmado por este órgão só um ano depois, quase um ano depois. Mas, nesse um ano, o que aconteceu? A delação, ou seja, a cooperação, não, é a leniência, perdão, a leniência da Odebrecht com a Jato foi fechada e essas provas estavam sendo utilizadas. Qual que é a discussão jurídica ali? É a cadeia de custódia das provas. O que isso quer dizer, traduzindo do juridiquês? Juridiquês. Quer dizer que é a preservação das provas. O argumento central é esse, que, a partir do momento que não há um acordo formal, não há como garantir que essas provas foram preservadas do início ao fim. Então, o Toffoli vai usar esse clarecimento para colocar isso, para dizer que, na verdade, o Ministério da Justiça, com essas novas informações, acaba referendando a sua decisão. Então, deve ter também mais um passo nessa história, Thais, que é o seguinte. A Associação Nacional dos Procuradores entrou com um recurso. O que deve acontecer ali? Embora exista um precedente no Supremo de que Toffoli poderia negar esse recurso de forma monocrática, muito provavelmente o ministro vai levar essa discussão para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E qual que é a discussão no caso do recurso? A discussão é a de que a NPR, a Associação, não tem legitimidade para ingressar com esse questionamento, porque ela não é parte no processo. Há uma avaliação de que Toffoli faz esse movimento para mostrar que ele tem respaldo da Corte. Há quem aposte, inclusive, num 5 a 0 ali na segunda turma, Thais. É, eu acho que até lá, ou mesmo depois, esse assunto ainda vai borbulhar muito por aqui, Thais. Até já.